A polícia está investigando o caso do jovem de 23 anos de idade que morreu afogado neste domingo no Lago Paranoá. De acordo com testemunhas, ele foi contratado para lavar embarcações há três dias. Vitor Gomes, boa tarde pra você. Oi, Móveli. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, Joseph Oliveira da Silva, de 26 anos, morreu afogado aqui no Lago Paranoá. O acidente aconteceu na tarde de ontem. De acordo com testemunhas, ele estava em uma moto aquática quando caiu no lago e acabou se afogando. De acordo também com testemunhas aí que o corpo de bombeiros ouviu, ele trabalhava há pouco menos de um mês em uma marina aqui no Lago Paranoá. Ele estava fazendo ali alguns reparos, serviços gerais, quando caiu no lago e acabou se afogando. Os bombeiros levaram cerca de uma hora para encontrar o corpo, tiveram que usar ali alguns mergulhadores. Então, alguns bombeiros mergulhadores acabaram fazendo esse serviço ontem de busca aqui no Lago Paranoá. O jovem trabalhava há pouco tempo na marina e, de acordo com algumas testemunhas, ainda não tinha tanta experiência. Não se sabe, ao certo, a causa do acidente, o que provocou esse acidente. Mas o corpo foi encontrado já com alguma rigidez ali, mesmo tendo pouco tempo do acidente até o salvamento, até o resgate aí por parte do corpo de bombeiros. E eu volto contigo no estúdio. Valeu, Vitão, pelas informações.